Aos 83 anos, Carlos Alberto de Nóbrega anuncia a chegada de mais um herdeiro. O contratado do SBT, Carlos Alberto de Nóbrega, anunciou a chegada de mais um herdeiro na família. Ele será bisavô pela primeira vez. Sua neta, Dalila, está grávida de dois meses. A atriz é filha de Marcelo de Nóbrega e também trabalha na emissora do SBT. O veterano revelou ao portal UOL que não esperava que fosse conseguir seu primeiro bisneto por conta de sua idade, que é um pouco avançada. Carlos Alberto, que já tem 8 anos de idade, ainda contou que está muito feliz em ver a família só aumentando. Que lindo, né pessoal? Então, felicidades à família do Carlos Alberto. Comentem aí se já aconteceu isso com vocês, de vocês terem essa idade, ou quase essa idade, ou metade, e de repente já virou bisavô ou bisavó. Comentem aí, deixem o like de vocês e compartilhem o vídeo. E aí